Está em busca de um servidor para jogar com os amigos? Então venha fazer parte do nosso servidor oficial no canal Iago Games IGTVX Médio Damos kit iniciante para todos os players novos, live no nosso servidor todos os domingos recheado de sorteios além de eventos todos os meses para os players Seja muito bem vindo a estar jogando no nosso servidor e desfrute de todo este conforto Já chame seu amigo, faça sua transferência da sua tribo e venha se divertir no nosso servidor Iago Games IGTVX Médio Com eventos recheados de surpresa e muitas coisas boas Espero vocês no nosso servidor Iago Games IG Salve, salve galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Iago Games mais uma vez na área Hoje vamos falar sobre os bosses, sim senhoras e senhores, vamos falar de todos os bosses, todos os chefões que temos no Ark Mobile Mas antes de iniciar esse vídeo galera, eu sei que fica chato toda vez a gente pedindo para vocês deixarem o like aí Para vocês verem se o sininho está ativado, mas acontece que o YouTube não está notificando os inscritos sobre novos vídeos galera Então sempre deixe o seu like para o YouTube entender que o meu conteúdo é um conteúdo que você gosta Para ele sempre estar te recomendando, sempre estar te notificando sobre os meus vídeos Então sempre quando a gente pede um like, não é à toa, é para o YouTube entender que o nosso vídeo, o meu canal É um canal bom para sempre estar te notificando de novos vídeos e novas lives E você que é novo por hoje é muito bem vindo ao meu canal, já se inscreve-se, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Que tem vídeos novos todos os dias e live todos os domingos galera Então vamos falar um pouco sobre os bosses, mas antes temos que entender o que é um boss Bosses são criaturas usadas dentro das arcas para testar se os sobreviventes são dignos de ascensão E são extremamente poderosos Chefes são separados por duas subcategorias Guardiães e Superintendentes Que são usados pelas arcas para testar se os sobreviventes tem características chaves que tornam distintos Elas são criaturas extremamente poderosas, usados geralmente para lutar dentro de arenas Eles sempre criarão locais para ajudá-los na batalha Sempre terão três variações com dois dos três, sendo codificado por cores para combinar com a dificuldade Enquanto as variações gama serão design do boss original Eles estarão todos dentro de masmorras E podem ser convocados dos obeliscos supremos de caixas de saque dependendo do mapa Eles são constituídos pelo Megapitecus, Bordmonter Dagon, Manticora e Crystal Wally Rainha Existem também os Superintendentes que são semelhantes aos Guardiões Sendo que a principal coisa que os separa é São imensamente poderosos e podem controlar completamente as arcas e criaturas dentro deles Em Arc Survival Evolved Mobile, as masmorras tem muitos chefes Guardiões Geralmente variantes de animais normais que precisam ser derrotados para adquirir A Argentutus, uma variante feminina de Argentavis que produz fogo e possui a habilidade de explodir o alvo com suas asas Bordgenix, uma variante feminina de Bundemonte É uma versão menor convocada pela Asseclas Arenomorpus O Belzemurbus, uma versão feminina e maior do Belzebufus com Asseclas de Meganeura O Megapitecus, uma versão maior do Mesacriptecus Assim como tem locais Gigantopitecus e Megapitecus A Gulabete, uma versão maior e mais poderosa do Dungie Baclix Tem Asseclas do Dungie Baclix O Dodobitos, uma variante maior e mais poderosa do Dodô com capacidades impressionantes O Objokius, uma variante maior e mais poderosa do Charlicotere O Doedkurus, uma versão maior e mais poderosa do Doedkurus A Cubozoa Multis, uma versão maior da Quinidara é capaz de ciclonar quando a saúde diminui E o Nokits, o único chefe domesticário, assemelha-se a um unicórnio feroz e é agressivo Só pode ser derrotado e domesticado com Rockets, que é que ele é derrubado Existem também duas categorias diferentes de bosses que são distintamente na jogabilidade Os Titãs, que são completamente separados do chefe Muitas vezes são confundidos com o chefe Para mais informações sobre eles, clique no link que vai estar na descrição Porque existem as diferentes categorias do chefe As principais categorias dos bosses do Ark Mobile, ela é dividida em 3 categorias Vamos observar São os Guardiões, que são os bosses usados na ilha, dentro dos arques separados e na tradição São usados especificamente para ajudar a treinar sobreviventes para ascender a terra Para ajudar a matar os Titãs e limpar a corrupção Eles foram criados como resultado dos Titãs, disseminaram o planeta Já os Titãs são criaturas enormes e poderosas, que são a causa da história do Ark Pois eles, juntamente com um exército de criaturas corrupidas, mataram bilhões de humanos Forçando-se a recuar para os prazos Suas origens não são completamente conhecidas Mas está implícito que eles podem ter sido criados acidentalmente por exposição extrema ao elemento E os Master Owls são criaturas usadas no Gênesis, que estão mais próximas dos tradicionais Ark Boss Por exemplo, os Ark Bosses, o Master Owl também são usados para ajudar a humanidade No entanto, eles são separados dos Ark Bosses, pois são usados para um propósito diferente, chamado Triarival Usando o Ark Bosses, são usados para treinar sobreviventes, para eliminar Titãs e a corrupção O Master Owl não é usado dentro da Ark, mas sim na simulação do Gênesis Vale lembrar também que no caso do Ark Mobile, esses chefões vão variar de acordo com o modo de jogo E a quantidade de players que vão enfrentar Se o seu servidor for um servidor PVP difícil, Hard Provavelmente o Boss será muito mais forte de um sobrevivente que for enfrentá-lo na dificuldade fácil E lembrando sempre que a quantidade de players interfere também na quantidade de vida do Boss Um player vai ter, por exemplo, vai encarar um Boss com 10 mil de vida Dois players já vão encarar um Boss com 35 mil de vida e assim subsequentemente Então quanto mais pessoas forem para enfrentar o Boss, maior vai ser o poder deste Boss E uma curiosidade como vocês poderam ver, que todos os Bosses do Ark Mobile Incluindo aqueles últimos que são domesticados, são todas versões femininas pessoal Sim senhoras e senhores, os Bosses são femininos no Ark Mobile E podem ser encontrados se você estiver acima do level 40 Acessando Obeliscos ou Teleport Tech Onde você é transportado para dentro de uma masmorra Você tem que passar por uma série de armadilhas Até poder chegar na arena do Boss E tentar matá-lo para você ganhar elementos iris pessoal Então essa é uma maneira e a única maneira de se ganhar elementos iris no Ark Mobile Não sei se futuramente pode haver mudança Mas até então, no momento que eu estou gravando este vídeo O único meio de conseguir elementos iris é fazendo mais Bom galera, o vídeo de hoje foi mais para a gente estar falando um pouco sobre os Bosses do Ark Mobile Se você sabe de alguma curiosidade que eu não falei neste vídeo Deixe nos comentários aí que depois eu vou estar lendo também E gostaria de aproveitar aqui e fazer um convite a todos vocês Para a nossa live amanhã aqui no meu canal Vamos estar jogando no nosso servidor e a GamesIG PVX Médio Pessoal, eu aguardo todos vocês ansiosamente para mais uma live aqui no canal Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui Se você gostou já arrebenta o seu like Já compartilha se possível Verifique se o seu sininho está ativado Para não perder a nossa notificação da live de amanhã E a gente se encontra amanhã em live aqui no canal Galera, fiquem todos com Deus E... Fui! 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 Fui!